vai ter jogo aí do São José Futebol Master e pra falar um pouquinho mais sobre este primeiro jogo, digamos, primeiro, dessa reta final aí, primeiro do final do ano aí, do Futebol Master do São José, o São José Esporte Clube Master, o Luan Neves, vice-presidente do São José Futebol Master, tá com a gente, tudo bem Luan, boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, amigos da Rádio CBN, é um prazer estar falando com vocês, ainda mais por um motivo especial que é ajudar o próximo, né? Sem dúvida alguma. Então, vai ter jogo esse final de semana, Luan? Isso, tivemos um jogo que o nosso amigo, é, no nome dele, ai, surgiu agora o nome do rapaz, é, desde aí, desde aí isso mesmo, desde aí ele, a pessoa que trabalha na comunidade carente aqui, né, com escolinha de futebol, já trabalhou também como auxiliar técnico no Atlético do José Enzo, e ele tem esse trabalho maravilhoso, e aí ele nos convidou pra, pra estarmos, é, junto com ele nesse projeto, né? Também temos um, é, vamos também tá fazendo um jogo em Caçapava, né, com o pessoal da Adresco, né? Aham. E esse é o intuito, né, e de trazer, é, grandes nomes, né, e fazer esse jogo festivo. Perfeito. Ô, ô, Luan, você jogou no São José, né, Luan? Joguei, joguei, fiz minha base toda no São José, fiquei uns oito meses só na portuguesa, mas já voltei também de São José, joguei profissionalmente, eu sou daquela turma que saiu lá pra ir pro, pro time do Kiko, né, que saiu eu, Douglas, goleiro, Fábio. Douglas tá no Tabaté hoje? Isso, Jefinho, essa turma aí. Perfeito. E me diga uma coisa, é, você joga atualmente no, no time do São José, ou é só vice-presidente? Não, eu jogo também, mas assim, eu sempre dou a preferência, né, quando, quando vai o, vai todo mundo, né, o pessoal fica muito tempo sem me ver, é, como eu já discuto campeonatos massa aqui também em Tabaté, em São José, eu dou sempre a preferência pro pessoal, mas eu tô sempre junto ali, mais, mais trabalhando nos batidores, na organização, buscando esse pessoal, né, o intuito nosso é, esse ano nós tivemos um convite, mas tava muito em cima, né, que era participar dessa Copa do Brasil, é, master, mas tava muito em cima, a gente não ia conseguir os patrocinadores, né, que um jogo dentro de casa fica muito caro, né, um jogo dentro de casa, ele fica em torno de cinco a oito mil, né, aí, e a gente procura trabalhar, tá sempre nos batidores e trazendo seu jogo Vazinho Silva, que jogou aqui o Marcelinho, que foi vice-campeão, né, né, então a gente tá nesse meio pra trazer no pessoal. Tá, no time do São José Márcia, quem tem lá de, de principal? Olha, vai tá, tem o Marcos Vinícius. O Goiaba? É, o João, o Goiaba, o João Vinho, o Charles, goleiro, o Edinho, Edinho goleiro, o Silva sempre tá presente, né, nesse jogo de sábado agora não vai estar presente o Sandro Fonseca, porque eles já tinham compromisso, mas no jogo de calça pava, ele e o Sandrinho, que são de Taubaté, estarão presentes, e o Osto, o Osto, o Orelha, né, que é o pessoal chamado de Orelha, que é daqui de São José, o Osto vai estar presente, e um é um pessoal muito bom, um pessoal, é, bem, bem, bem escolhido aí, entendeu? Certo, e o São José, perfeito, e o São José Márcia vai enfrentar quem nesse jogo? Nesse jogo nós enfrentaremos uma, uma seleção, é, que eles estão montando um local aqui da cidade, e terá mais um reforço do, do Índio, do Adãozinho, e agora não me recordo os outros dois jogadores, né, os dois jogadores de... Ademar, 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 isso, Ademar, Ademar, inclusive, ele falou pra mim, falou assim, pô, eu quero jogar no Marcia aqui, vocês, que eu joguei no São José, eu não sabia que o Ademar tinha jogado aqui. Sim, Ademar jogou. É, eu não sabia, ele conversando com o telefone, ele falou, eu quero, quando tiver um próximo jogo aí, me convida, que eu quero estar presente. Falei, pô, legal, cara, não sabia de você, então fiquei até feliz, né, mas estamos organizando, hoje, graças a Deus, temos o apoio aí do, do Robertinho, do Renato, do Fabião, né, e do próprio presidente Celso, graças a Deus, a gente vem fazendo esse trabalho aí. Ô, você falou do Jair aí, que tá, também tá ajudando na organização, o Jair, aquele que era do Damasco? Isso mesmo, esse Deus Jair aí do Damasco, ele mesmo, uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa, tem um trabalho social ímpar, né, que a gente sabe que isso aí é um chamado, é um, é um, é um convite, né, a pessoa, na verdade ela é escolhida talvez por Deus, talvez não, escolhida por Deus pra fazer esse trabalho, né. Me entendi. E ele tem um trabalho maravilhoso. Então é por isso que o jogo vai ser lá no, no, no Santo Inês, que é lá no, no, nas cercanias, lá do onde o Jair manda lá, onde o Damasco manda também. Isso, 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 isso. E a gente tá com um projeto do, do, de uma Copa, já andamos, já andamos conversando com o Carmo, é, até também é, isso pra o, pra o gestor, né, que também nos deu ok, que é o Robertinho, que é a gente fazer em São José, contra o Márcio do Taubaté, e São José será homenageado Alberto Simões, troféu Alberto Simões. Ótimo. E lá eles vão homenagear outra pessoa. Aí só estamos definindo a data do estádio. Entendi, muito boa, boa iniciativa e acho que vai ter bastante público e vai ser legal ver ex-jogadores, tanto do São José, quanto do Taubaté e um troféu valendo, o troféu levando o nome do professor Alberto Simões. Bom, Luan, o jogo vai ser então no próximo sábado, dia vinte e sete, dez e meia da manhã, lá no, no campo do Damasco, que fica no Parque Sérgio, na verdade é o Parque Sérgio Sobral de Oliveira, lá no Santo Inês. Pra entrar é uma fralda geriátrica, é fralda, aliás, fralda fralda comum, fralda pra criança, mais um alimento não perecível, é isso? É, ou um ou outro, ou a fralda ou alimento não perecível. Ah, é um ou outro, então fralda ou alimento perecível, entendi. Isso, exatamente, que a gente também não, a gente sabe como tá as condições de todas as pessoas, né? Aham. E esse pessoal que tá vindo aí, tá vindo, graças a Deus aí, a curso zero, vai tá lá pra, tá autografando, batendo fotos. Bacana. Conversando com todos aí. Bacana, isso é bom. Esse é o intuito de a gente tá aqui no São José Massa e trazer, juntar, juntar todos os jogadores, fazer um projeto legal, entendeu? E graças a Deus tá, tá fluindo, tá fluindo. Ah, que bacana, bacana esses jogadores, o índio que foi lateral do Palmeiras, jogou no Santos também, o Ademar dispensa apresentações, Adãozinho também, Palmeiras, São Caetano junto com o Ademar, também dispensa apresentações, esses caras se disporem a vir aqui pra usar a sua imagem, pra pra tentar ajudar o próximo com fralda, com alimentos, é muito bacana e já tá e já escala o Ademar aí pra jogar no São José na próxima, com o Ademar pra bater falta, pra bater chute de longe lá, vai ser uma boa, hein? É, então, já já convidei ele, na verdade, pra pra um jogo que a gente vai ter em Caçapava, só que ele vai ver a agenda dele, né? Uhum. Ele precisa ver a agenda dele, que nós teremos um jogo em Caçapava e teremos logo, na verdade, até fevereiro a gente tá com a agenda um jogo por mês, né? Certo. Até fevereiro, tudo jogo de Beneficente e aí eu convidei, ele falou assim, olha, vou só ver a minha agenda, porque agora, final de ano, eu sei que tá lotada. Uhum. Mas, esse de janeiro e fevereiro, provavelmente, eu vou estar com vocês. Maravilha. A pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas o que eu conversei com ele no telefone, me parece que é um cara muito bacana, muito bacana mesmo. Não, Ademar é sensacional, esses dias a gente entrevistou ele aqui na rádio CBN, foi um papo bacana, queria ficar duas horas com ele conversando, mas só deu quinze minutos, mas faz parte da vida. Agora, Luan, pra gente fechar, vocês vão usar o uniforme oficial do São José, eles conseguiram uma parceria boa aí, o uniforme que o São José vai usar na série A3 em dois mil e vinte e dois, vocês também vão usar, é isso? Então, é, a partir do, a partir do ano que vem, nós estaremos usando, é, toda o uniforme que o profissional usa, né? Porque a gente, na verdade, a gente começou um trabalho, começamos um trabalho e isso foi naugando e a gente buscando patrocínio, apoio, padaria flor de pé, várias, várias empresas, né? É, Vimac, e as pessoas foram nos ajudando. É, nesse último contato, reunião que tivemos com o gestor, é, nós explanamos pra ele que seria interessante como vai ter esses jogos grandes, não ficaria legal, a gente tá usando outros patrocinadores, né? Claro. E aí, ele, ele também entendeu isso e falou assim, não, então tá o seguinte, então na, os próximos, acho que falta dois anos, mais dois anos do Celso, né? Que é a gestão do Celso, falou, os próximos anos, todos os uniformes que a gente vão usar, vocês vão usar mesmo o uniforme. Falei, fiquei muito agradecido, porque na, na, no jeito que tá as coisas hoje, é muito difícil também você conseguir qualquer uniforme, aí ele fica num valor aí de três, três de quinhentos, né? Sim. Não é fácil também você conseguir e eu sou muito agradecido ao Celso, ao Robertinho, ao Renato e ao Padrão que fizeram essa ponte, né? Uhum. E vai tudo dar certo. Nesse jogo nós estaremos usando um uniforme que foi em homenagem ao formidão do vale. Boa. Muito bom. Ele é o uniforme, é a primeira camisa que São José usou, como, como São José, ele é a réplica. Maravilha. Aquela preta e branca? Isso, exatamente. Perfeito. Então tá bom, Luan. Até vamos fazer, vamos fazer um negócio aí, se você quiser. Ah. Não sei como vocês podem fazer. Ah. A gente dá uma camisa pra vocês aí, fazer um sorteio aí. Opa, pode, pode, pode mandar. Conversa depois com o Chagas aí, o Chagas, a usina de dez, a produção número um. Conversa com o Chagas, eu acho que ele, ele fez o contato contigo. Acerta com ele pra gente pegar essa camisa, vamos sortear aqui sim. Tá legal, tá bom. Então tá bom, Luan, quero te agradecer, obrigado pela sua atenção, obrigado pela, pela iniciativa, vai ser muito bacana, grande abraço pra você e a gente se fala outras vezes, hein, Luan? Obrigado, eu quero agradecer a oportunidade. Valeu. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Conversamos com o Luan Neves, vice-presidente do São José Master no próximo sábado, dia vinte e sete, partida às dez e meia da manhã, jogo solidário, jogo beneficente aí pra arrecadar fralda, pra arrecadar alimentos, com a presença, óbvio, do time São José Master, Charles, goleiro, Edinho, goleiro, Marcos Goiaba, entre outros e também teremos a presença aí do índio, ex-jogador do Palmeiras, Santos, Ademar, Adãozinho, ex-jogador do Palmeiras, o Ademar, ex-jogador São Caetano, Alex Leandro, jogador que atuou muito tempo na Europa, enfim, vai ser uma festa bacana, mas o principal é ajudar o próximo, tá certo? E ter o São José Master em campo é muito legal. Quatro e trinta e três.